E vovó, uma pessoa tinha pedido, até ela tinha me mandado mensagem no Instagram, aqui no direct, pedindo pra eu te perguntar, já que eu ia fazer a live com a senhora, se no caso, eu não sei se a senhora comentou, não me lembro, tá? Então, por isso que eu vou perguntar de novo. Se no caso, ó, pergunte pra vovó se o que aconteceu com Paulinha Abelha foi enviado, né? Ela quis dizer se foi algum trabalho de magia negra, se a vovó chegou a ver algo assim. Não teve trabalho de magia negra pra Paulinha, gente. Isso aí até realmente foi um pastor que tirou e falou que teve, se dando uma cumbaria, pai de santo, mãe de santo, fazendo. Já era a história. Paulinha Abelha, Cristiano Araújo, Marília Mendonça, teve um outro também, cantou aí, é Gabriel, é? Aquele da música Jennifer? Gabriel, também. Gabriel Diniz. É, então, todos esses aí, a morte deles já era passageira aqui na Terra, eles já tinham cumprido missões aqui na Terra. Não teve, tirem isso da cabeça, porque vocês só deixam o espírito da Paulinha Abelha com mais turbulência, porque muitas pessoas não aceitam a morte dela ainda, inclusive o esposo dela, tá? Ele não tem essa aceitação, ele tenta se conformar, ele tenta ficar bem, mas ele não consegue ainda, tá? E essa semana eu ia até fazer uma carta psicografada, mas eu vou falar pra vocês, gente. Carta psicografada não é qualquer médico que faz, e toda vez que eu faço uma carta psicografada, eu utilizo muito, muito, muito de energia espiritual. Então, eu tenho que estar firme, eu tenho que estar forte, eu tenho que estar bem, porque depois que eu faço a carta psicografada, não dá pra fazer live, não dá pra fazer mais nada. Eu só tenho que descansar. Então, eu não fiz a carta psicografada da Paulinha Abelha essa semana justamente por isso, porque eu precisava resolver outras coisas e eu falei assim, eu não tenho como focar nessa energia e aí depois a Ana já não vai mais trabalhar, né? Então, por isso. Sim, suga a energia realmente, né? É porque as pessoas não entendem que o mundo espiritual tudo é energia, né? Nós somos um movimento, nós somos um todo em energia e nós somos energia, nós somos um cósmico puxando. Então, quando eu me tento me conectar com uma pessoa que já tá morta, eu, querendo ou não, eu tô reflindo a energia dela. Então, assim, isso acaba sugando a energia, sim.